O tema que eu queria saber da tua leitura, Alex, que eu sei que você acompanha, a Azevedo e Travassos firmou ali um acordo, de fato, de integração com a MKS e com o GEM, é isso, né? Isso, fundo com o GEM. Com o GEM. Como que você vê essa estratégia, de fato? Você acredita que a Azevedo e Travassos poderia, nesse caso, ela está adotando aí essa estratégia para tentar fortalecer a posição do mercado de engenharia e saneamento? Perfeito, Paula. Paula, acho que nós somos o único canal aqui, não só o canal em si, mas falando sobre essa empresa, sobre esse momento que acabou de sair, só é mais cedo, né? Então, acho que ninguém está falando isso no mercado e para quem é acionista vale muito a pena escutar esse comentário aqui, porque um ponto interessantíssimo da tese, para quem já é acionista, sabe que a Azevedo já tinha protocolado isso, só que não tinha aceito a proposta. Hoje, eles aceitaram a proposta da REAG, que é, no caso, detentora da MKS e tem um fundo com o GEM por trás. Então, essa proporção ficou, na casa, de 33% para a Azevedo, 67% que é somado entre a MKS e o fundo com o GEM. Como a Paula fez essa pergunta, muito bem elaborada e relacionada à infraestrutura e saneamento, é muito bom, porque no próprio Fato Relevant está escrito ali, a MKS vai entrar com 400 milhões de aplicações financeiras que tem de backlog, que vai gerar caixa para a companhia, para sustentar o crescimento da infraestrutura, resolver o problema da REAG, que é um problema que a gente sabe que a companhia não tem performado muito bem, justamente por uma questão de necessidade de caixa, para tocar capital de giro dos projetos. Então, entra uma empresa com know-how, com caixa, um player extremamente alinhado, que é a REAG. Então, foi muito bem desenhado, parabenizar não só o time da REAG e também o Gabriel Freire, também o presidente do conselho da companhia, Ivan, presidente da companhia e todo mundo, porque realmente foi um posicionamento legal. E também petróleo, muita gente está começando a falar de petróleo agora, porque os números já estão aparecendo, a companhia está produzindo petróleo de fato, não é mais uma promessa. Então, a petróleo vai ter uma cisão, como já foi anunciada, ela vai sair da companhia e vai ser listada de uma forma separada das EV Travassos Engenharia e vai sair uma companhia limpa, ou seja, uma companhia sem dívida e produzindo petróleo. Então, aí desbloqueia todo o potencial de tudo qualquer lado, desbloqueia saneamento, porque entra a própria Aviva, que é uma companhia também do grupo, para operar saneamento. Isso tem uma curva de mais longo prazo para se maturar, mas é muito positivo, gera resultado. A gente pode observar a EGE, pode ver todas as companhias, é um setor perene. E uma outra notícia que também saiu, Paulo, que não é exatamente a Azevedo, mas tem ali uma parte relacionada, que é a Petrovictor. Petrovictor é uma companhia de petróleo, explora petróleo aqui no Brasil, a Azevedo tem uma parceria com eles para produzir petróleo lá, e a Petrovictor anunciou hoje um MOU, o Memorando de Entendimento, com a Eneva, em relação a gás, exploração de gás. E aí a Azevedo vai entrar junto também em relação à parte, ela se beneficia desse projeto. Claro que eu não tenho detalhes sobre isso, estou para falar com a companhia para pegar mais detalhes sobre essa parceria da Petrovictor, mas sim, esse fato relevante é muito positivo. Mais um ponto, acho que se o Maurício quiser colocar na tela, falar, o volume está gigantesco do papel. O volume passou de 40 milhões hoje, eu estou até tentando entender o que está acontecendo com o papel, o papel estava caindo hoje, não sei se está continuando a cair, mas o volume está muito, muito, muito acima da média do mercado, e aí a gente tem que entender um pouquinho o que está acontecendo no book do papel, mas abre uma curiosidade muito grande aqui. Vamos ver então.